Música 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 Fala ai rapaziada Eita caramba eu fui falar Fala ai rapaziada Mano Mas enfim velho beleza e como vocês estão Tudo belezinha mano vamos jogar aqui que hoje o bagulho é doido Vamos jogar aqui olha se liga como é assim bonito Vamos jogar aqui com a dual bar Não vou falar o nome dessa arma não Espera ai Deixa eu sair o som aqui que tá o bagulho Deixa eu botar a arma aqui Olha a luta Olha a luta Música Mano eu não sei o que é bar Barn Pistola dual Dual pistola Parece uma 12 Caraca, já acabou as balas aqui Ô, louco Que pistola pra acabar a bala rápida Ô, louco Morre Boa Boa Ô, louco, Mugol Mas e aí, galera, beleza? É mesmo Foi mal, Mugol Nem tá pra receber E, mano Eu, eu Mugol Até as balas dela é prateada Diga aí O cara pinta a bala, tá ligado? Meu Deus Diga aí, mano A bala Ô, louco, velho E, rapaziada Eu queria agradecer aqui Ao mano Eduardo Mano Pânico Foi quem prestou a conta aí Pra nós estar gravando É, nós, leque Tu tá ligado, né Que é Mentira Acaba a bala não, pistola Morre, mano E pra quem não sabe O povo vai pensar Que isso é uma Isso é uma shotgun É não Isso é uma Uma pistola, mano Por isso que eu tô Numa fase de pistol aqui Eu tô torcendo Pra você mover Mentira Mano Mano Eu não quero morrer, não Mugol Sai disso Boca de praga Nossa, eu quero a pistola Ui Cagada Pera aí Cagada Dá o reload Ai, vou tomar aqui Mano Aqui é o pulo do gato Mentira Pera, eu vou passar a faca Ah, mano Eu pensei que eu tava de cu Que eles tirem 98 do moleque Não faz isso não Morra, morra Olha a mentira, mano 96 Mano Vou mandar um salve aí pro Ronda Ele tá apertando ali Caraca Eu quero saber se eu não vou mais matar Morre, morre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô, louco Na cabeça do moleque Mano Para, para, para Ai, meu Deus Para Olha Ei, essa arma é bugada Essa arma é bugada Ué Eu tô dando aqui na cabeça Dos moleque, mano Olha O cara que querem vir de faca Matou de faca, mano Agora é O moleque matou de faca Mano Mugol Mugol Oh, Mugol Pera aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o tiro Mugol, eu tiro 6 Mano, eu tiro 6 Uai, mano É possível que eu vou passar raiva com isso Olha o tiro que eu tenho nesse moleque Mano, não faz isso não Olha 90 Calma Mano, mano Calma, calma Essa é minha risada de retardado Não é É que essa perto só tem 4 balas, mano Tá de brincadeira, né Como é? Só tem 4 Toma Toma Me tira Tirei seu HP Calma Ai, meu Deus Tomei um tiro agora que doeu Machucou Machucou, não Ai, ai o cara vem Mano, o cara vem ali Volte aqui Você matou ele Você vai morrer agora Vem aqui É, Mugol, tu morreu Mugol, Mugol Mugol, tu não me figou, Mugol Mugol Fala mais comigo, não, Mugol Corta aqui, mano Corta aqui, mano Matei Boa, Mugol Me figou, Mugol Agora a gente é amigo Pegamos, matamos o cara ali Boa Ô, louco, os caras estão trocando uma arma ali, Mugol Mano, se eu der reload Caraca Esse moleque tá embaçando Olha o tipo Tu quer dizer que eu não atirei na cabeça Mano Tu quer dizer que eu não atirei na cabeça desse cara aí, velho Não, serão Tu quer dizer que eu não atirei na cabeça desse cara aí, mano Serão, serão Não, não, não tem condições, velho Não tem como Você não vai matar ele Boa, Mugol Valeu pra me defender, parceiro Atira Ah, mano, é lenta, mano Eu já agradeci ao Pânico? Já Eu acho que sim Foi outro vídeo, não, Mugol? Não É porque, mano Eu gravo tanto vídeo na conta desse moleque Mano, esse Pânico é peso, mano Pânico é gente fina demais Ai, meu Deus Tá bem na doutrina do profeta, tá ligado? E os caras agora é, Mugol Tá bom, deixa Não, não, não Ufa, mano, ainda bem como Não, 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 não Beleza, mano Matei Corre Eu pensei que não ia matar Não, não, não Ju, não, viu, não Sai Pula pra cá, pula pra cá Vai pra lá Olha, mano Sério Mugol Mugol Essa doze Cadê tu? Não é, não é Morre Não é, não, não é Não é Caraca A rapaziada viu aí, mano Eu dei um tiro no peito do moleque, velho Tirou 930 Tirou 96 Não, não Olha, mano 98 Cheguei perto Não adianta você tá perto e atirar Você tem que Você tem que tentar dar headshot, mano Se você tem isso, velho Isso Tem que chamar A rapaziada A rapaziada, eu sei que você Não, não, não Mata não, mata não, mano Vem cá, Vitor Tá se amostrando, né, mano Ei, ei Me vinga, me vinga Ô rapaziada E muita gente Eu sei que vai falar Mano, traz agora Da ouro Da barra é o ouro, mano Eu não vou falar o nome dela Tudo que eu não sei, tá ligado E, mano A ouro É a mesma merda, tá ligado Só muda a skin, mano Só muda a cor Viga assim Não é skin, não Skin é coisa de rico, tá ligado Parece Eu vou pegar na faca Não vai, não Eu morri pra cult 19 anos Olha como é que essa passada Não pegou Sai, sai, mano Não Peguei Peguei Mano, peguei dois na faca Tá bom Não, zerei a vida, mano Zerei a vida Já não precisa almoçar mais Eu também não entendi, não Por isso que eu fiquei calado Que bosta que tu falou, mano Sério mesmo Caraca, mano Não, sério não Os caras estão embaçando Opa, que cagada O cara tá com pouco HP você Ah, mano 34 Cabecego Não adianta eu tentar jogar Ai, ai, ai Beleza Mentira, mano O cara botou a pistola Botou assim, ó Dentro da minha cabeça, mano A pistola, véi O bom do facecam é que você pode encenar, tá ligado Fica como é que o cara fez O bom de quê? De facecam Facecreen Mais de boa Facecreen Boa, bongola Boa, rapaziada Mano, a Gameplay tá chegando no final, véi Se você gostou Deixa aquele joinha maroto Pra me ajudar aí, tá ligado? Pra ajudar o canal, mano E, mano, tu tá ligado que é nóis É nóis Olha, eu atendi na cabeça desse cara, mano Mano, curta minha página no Facebook Tá aí na descrição E o mais importante, véi É Compartilha esse vídeo pro coleguinha teu, mano Será não Isso aí me ajuda em muito, beleza? Se espere daí, bongola Valeu E, mano Olha quantos tiros Olha quantos tiros Não Vai se lascar, mano Depois dessa Falou, rapaziada Fui E valeu, mano Deixa eu matar esses nubas de faga aqui Valeu, até amanhã E, mano